Fim do surto do ebola na Libéria. A Organização Mundial da Saúde anunciou sábado passado em uma cerimônia, apontando a taxa de zero transmissões na capital do país, Monróvia. Pela primeira vez, o índice chega a esse número desde que o surto começou em março de 2014. A Libéria reportou o número mais alto de mortes no maior, mais duradouro e complexo surto desde o surgimento do ebola em 1976. No auge da transmissão, em agosto e setembro de 2014, a Libéria relatou mais de 400 novos casos por semana. Naquele período, praticamente não havia leitos disponíveis para os pacientes no país. Antes da audiência com sobreviventes do vírus, autoridades locais e a presidente Ellen Johnson Sirleaf, o chefe de resposta ao ebola das Nações Unidas anunciou o fim da crise que durou mais de um ano e tirou milhares de vidas. Embora o otimismo domine a Libéria, as preocupações com o ebola ainda não acabaram. Essa semana, a Itália anunciou o primeiro caso da doença em Roma. Desde março, a violência no Iêmen matou aproximadamente 850 civis, incluindo cerca de 180 crianças. Mas o Unicef adverte que se a luta continuar, 120 mil crianças enfrentarão uma ameaça ainda maior, a desnutrição grave. Uma pausa humanitária no conflito semana passada permitiu que navios carregando suprimentos de primeira necessidade chegassem ao cais no Iêmen. Mas equipes de emergência continuam lutando para chegar a civis cada vez mais vulneráveis. O combustível pode escapar completamente em menos de uma semana no Iêmen. Nessa situação difícil, o Unicef está entregando a saúde vital, nutrição, sanitização e serviços de proteção ao país. Mas o nosso acesso humanitário a muitas áreas é extremamente difícil. E nós estamos frequentemente sendo bloqueados por partes para o conflito, de ir para lugares onde as pessoas precisam nos mais precisam. Um novo terremoto de magnitude 7.3 atingiu o Nepal na terça-feira da semana passada. Duas semanas após o devastador abalo que matou mais de 8 mil pessoas, autoridades nepalesas disseram que mais de 48 pessoas foram mortas e pelo menos mil foram feridas nesse último tremor, que aconteceu justamente quando operações de ajuda estavam a caminho para entregar suprimentos à população afetada. Poucas horas após o novo terremoto, o Programa Mundial de Alimentos realizou uma missão de avaliação aérea com o coordenador de emergência Richard Reagan. Em um helicóptero, eles voaram até as áreas afetadas e conversaram com os funcionários. O PMA tem agido severamente para garantir as necessidades dos sobreviventes do terremoto de 25 de abril. O programa já distribuiu alimentos para aproximadamente 1 milhão de pessoas em 6 distritos, embora essa seja uma tarefa bastante desafiadora devido ao terreno montanhoso e o isolamento dos locais afetados. Legenda Adriana Zanotto